Fã Fã, meu parafal é tirando a recade Eu peguei 30 caixões em basque freestyle Fiz seu lance e sempre me custou com de verdade Essa track é rara e é de freestyle Fã, meu parafal é tirando a recade Enquanto essa pega sem cai eu vou cantar no baile Eles vão lembrar de mim, meu mano, você sabe 15 anos eu fiz um classico d'underground Mano, se acha que é o de mais só usar fogade Nem adianta pedir perdão que agora tá tarde Cê sabe que eu sou fácil retirar o de freestyle Eu tô junto com meus manos salvos de verdade Sabe que seu chão, meu Deus, é porque ele é da minha gang É o Andriola dando shot no seu bem Sabe que depois de mim só o de verdade que vem Eu saco a chopa e ela canta Lady Bang E eu me sinto muito bem, conquistando o que eu quero Tu quer ser melhor que eu, bota, então ativa, nota zero Isso não tem pra ninguém Tô correndo pelo mano e isso é o que me faz bem Você é bom e compra minhas peças, mas o molho cê não tem O meu tiro tá em dia, tô com o Jordan no meu pé Me sentindo Steve Carey, Larry Bird e Seven Man Minha história tá escrita, falou, isso anda de hoje Eu vou viver como uma lenda e ser lembrado, tipo Kombi Com a minha parafala, atira na recade Eu peguei, tenta caçar em basque, freestyle Deixa eu lançar esse remix, tô com de verdade Essa track é rara e é de freestyle Basto freestyle e três, isso vai tocar na rádio Rameus, bro, eu vou estourar, não vou deixar um de lado Que me mandou a guia e eu mato muito fácil Como o Lebron, no Lakers, vou dancar esses otários Tulei no bloco dos seus manos, eu tô pronto pra atirar Vira laser na sua cara, mano, eu não vou errar Cheguei, me chamou pra track, certeza que eu vou matar Eu sei quem rola comigo, eu sei quem é de verdade Pulei no seu bloco com skate na minha mão Sei quem tá comigo, sei bem quem é vacilão Falou mal da minha gang, vamos resolver na mão Nego, você é fraco, sabe, eu te deito no chão Deixa que essa pau, vai te deixar furar Tem um trampo na pista, fala mal do underpants Usa sua móvel, então tem uma recaída Cuidado pra cê não cair, tem que mudar de vida E aí, bitch, eu tô com uma luz e não me amar E se for pro cipó, eu juro vai cair no chão Respeito os amigos, abro, abro Você não tem músico, o jungle é abençoador É abençoador da nossa roupa Só os amigos, só os amigos, só os amigos Quem quer os amigos, só os amigos Mano, se acha que é rude, mas só usar fugade Nem adianta pedir perdão que agora tá tarde Cê sabe que eu só faço retirado de freestyle Eu tô junto com meus manossalhos de verdade Sabe que seu chão, meu Deus, é porque ele é da minha gang É o Andriola dando shot no seu rap Sabe que depois de mim só use ver nó de que vem Eu saco a chopa e ela canta, lady bang E eu me sinto muito barra, conquistando o que eu quero Tudo é ser melhor que eu boto, intrativa, nota zero Eu não sei lá nem pra ninguém Tô correndo pelo mano e isso é o que me faz bem Você é branco pra minhas peças, mas o molho cê não tem O meu tiro tá em dia, tô com o Jordan no meu pé Me sentindo stiffy, turny, lovey, burny, seven, nine Minha história tá escrita, falou isso na de hoje Eu vou viver como uma lenda e ser lembrado tipo pop Com a minha parafó, é tira na recadinha Eu peguei 30 caçã e basta que freestyle Eu te lancei sem remir que os tocos de verdade Essa track é rara e é de freestyle Basta freestyle e três, isso vai tocar na rádio Juro meus bravos, vou estourar, não vou deixar um de lado King me mandou a guia e eu mato muito fácil Como o Lebron, no Lakers, vou dancar esses otários Apulei no bloco dos seus manos, eu tô pronto pra atirar Vira laser na sua cara, mano, eu não vou errar King me chamou pra track, certeza que eu vou matar Eu sei quem rola comigo, eu sei quem é de verdade Apulei no seu bloco com skate na minha mão Sei quem tá comigo, sei bem quem é vacilão Falou mal da minha gang, vamos resolver na mão Nego, você é fraco, sabe eu te deito no chão Vai te deixar furar, tem um trampo na pista Fala mal do underground, usa sua mob, então tem uma recaída Cuidado pra cê não cair, tem que mudar de vida E aí, bitch, eu tô com uma luz e não me amar E se for pro cipó, eu juro que vai cair no chão Um sorro na sua cara, tipo um Dunkey do Lebron Yeah, yeah A senhora sabe que eu não quero nada Todo mundo balizando essa bolsa da parada Baby, me ligando aqui é Zara Tipo, você tem que de novo te dar nada Eu tô muito high fly, um high fly Fiz o dick nessa gang, tipo hi-fi Yeah, yeah E ela vem pro best, best, eu tô na favela E sei que eu estou da Bélgica, mas senta ela Aqui no outro bloco, vertical monex Passaram a visão que sua mag faz me enhar Respeita os amigos, mabro, mabro Você não quer músico, o Django é abençado É abençado, não é nessa roda Só os amigos, só os amigos, só os amigos Quem quer no go, só os amigos Fã Fama, parafala, atira na recade Eu peguei 30 cações, basque e freestyle Fiz o lance, esse inimigo, os trocos de verdade Essa track é rara e é de freestyle Fama, parafala, atira na recade Enquanto essa pega sem cai, eu vou cantar no baile Eles vão lembrar de mim, meu mano, você sabe 15 anos eu fiz um clássico do underground Mano, se acha que é o de mais, só usa fogadinho Não adianta pedir perdão que agora tá tarde Cê sabe que eu sou fácil retirar o de freestyle Eu tô junto com meus manossalhos de verdade Sabe que se eu chamo o Deus é porque ele é da minha gang É o Andriola dando shot no seu bem Sabe que depois de mim só use verdade que vem Eu saco a chopa e ela canta Lady Bang E eu me sinto muito barra, conquistando o que eu quero Tu quer ser melhor que eu, bota hidrativa, nota zero Isso não tem pra ninguém Tô correndo pelo mano e isso é o que me faz bem Você é bom e compra minhas peças, mas o molho cê não tem O meu tiro tá em dia, tô com jorda no meu pé Me sentindo stiffy, turn em Larry Bird e 7-9 Minha história tá escrita, falou isso não é de hoje Eu vou viver como uma linda e ser lembrado tipo Kobe Com meu parafalo, atira na recade Eu peguei 30k só em basquei freestyle Deixa eu lançar esse remix, tô com de verdade Essa track é rara e é de freestyle Basta freestyle e 3, isso vai tocar na rádio Romeus Bro, vou estourar, não vou deixar um de lado Jag me mandou a guia e eu mato muito fácil Como o Lebron no Lakers, vou dancar esses otários Apulei no bloco dos seus manos, eu tô pronto pra atirar Vira laser na sua cara, mano, eu não vou errar Jag me chamou pra track, certeza que eu vou matar Eu sei quem cola comigo, eu sei quem é de verdade Apulei no seu bloco com skate na minha mão Sei quem tá comigo, eu sei bem quem é vacilão Falou mal da minha gang, vamos resolver na mão Nego, você é fraco, sabe, eu te deixo no chão Deixa que essa pau vai te deixar fugaz Tem um trampo na pista, fala mal do undergast Usa sua mob, então tem uma recaída Cuidado pra cê não cair, tem que mudar de vida E aí, bitch, eu tô com uma luz e não me amar E se for pro cipó, eu juro vai cair no chão Sobou na sua cara, tipo um dunk do Lebron Chora sabe que eu não quero nada Todo mundo balizando essa bachora parada Me ligando aqui, é Zara Tipo, eu tô muito high fly Fiz o dick nessa gangue, tipo hi-fi Yeah, yeah E ela vem pro best, best, eu tô na favela E sei que o estar da pele de cama acerta ela Eu quero dobrar, blá, blá, vertical monex Passar o avizão que sua mag faz me enhar Respeito os amigos, my bruh Você não tem músico de anguia, dançador Dança, ho-ho Só os amigos, go-go Só os amigos, go-go-go Fã Tomeu, tomeu, parafalo, é tiro na recade Eu peguei 30 cações, basque e freestyle Viu só lança esse meme que os trocos de verdade Essa track é rara e é de freestyle Tomeu, tomeu, parafalo, é tiro na recade Quando essa pega sem caio, vou cantar no baile Eles vão lembrar de mim, meu mano, você sabe 15 anos eu fiz um classico do underground Mano, se acha que é o demais, só usa fogade Nem adianta pedir perdão que agora tá tarde Cê sabe que eu sou fácil retirar o de freestyle Eu tô junto com meus manossalhos de verdade Sabe que seu chão, meu Deus, é porque ele é da minha gang É o Andriola dando shot no seu bem Sabe que depois de B, só usa e verdade que vem Eu saco a chopa e ela canta, lady bang E eu me sinto muito barra Conquistando o que eu quero, tu quer ser melhor que eu Bota, então ativa, nota zero, isso não tem pra ninguém Tô correndo pelo mano e isso é o que me faz bem Você vai comprar minhas peças, mas o molho cê não tem O meu tiro tá em dia, tô com o Jordan no meu pé Me sentindo Steve, Terry, Larry Bird e 7-9 Minha história tá escrita, falou, isso anda de hoje Eu vou viver como uma lei de ser lembrado, tipo Bob Com a minha parafala, atirando a recadinha Eu peguei 30 cações, basquei freestyle Eu te lancei sem limite, estou com de verdade Essa track é rara e é de freestyle Basto freestyle e três, isso vai tocar na rádio Meus bro, eu vou estourar, não vou deixar um de lado Cheguei me mandou a guia e eu mato muito fácil Como o Lebron, no Lakers, vou dancar esses otários Pulei no bloco dos seus manos, eu tô pronto pra atirar Pira laser na sua cara, mano, eu não vou errar Cheguei me chamou pra track, certeza que eu vou matar Eu sei quem fala comigo, eu sei quem é de verdade Pulei no seu bloco com skate na minha mão Sei quem tá comigo, eu sei bem quem é vacilão Falou mal da minha gang, vamos resolver na mão Nego, você é fraco, sabe, eu te deito no chão Deixa eu ver essa pau, vai te deixar furado Tem um trampo na pista, fala mal do underpants Usa sua mob, então tem uma recaída Cuidado pra cê não cair, tem que mudar de vida E aí, bitch, eu tô com uma luz na minha mão E se for pro cipó, eu juro vai cair no chão Eu vou na sua cara, tipo um dunk do Lebron Chora sabe que eu não quero nada Todo mundo balizando essa bosta da parada Baby, me ligando aqui é Zara Tipo, você fica de noite, não dá nada E pra mim, eu tô muito high fly Fiz o dick nessa gangue, tipo high five E aí, e aí E ela vem pro best, best, eu tô na favela E sei que o estado é belgica, mas senta ela E quero drop, blow, blow, vertical, monex Passar o avizão que sua mag faz me enhar Respeitos, amigo, ma bro Você é outra música, o jungle é abençoado Eu beço uma dúvida nessa ho-ho So, it's time to go, go So, it's time to go It's time to go, it's time to go It's time to go It's time to go Fuck Fó, meu parafão é tiro na recade Eu peguei 30 caçã em basque freestyling Fiz seu lance, esse inimigo, os trocos de verdade É essa track é rara e é de freestyling Fó, meu parafão é tiro na recade Enquanto essa pega sem cair, eu vou cantar no baile Eles vão lembrar de mim, meu mano, você sabe 15 anos eu fiz um clássico do underground Mano, se acha que é o de mais, só usa fogadinho Nem adianta pedir perdão que agora tá tarde Você sabe que eu sou fácil retirar o de freestyling Eu tô junto com meus manossalhos de verdade Sabe que seu chão, meu Deus, é porque ele é da minha gang É o Andriola dando shot no seu bem Sabe que depois de mim só usa o de verdade que vem Eu saco a chopa e ela canta, ladybang Eu me sinto muito barra conquistando o que eu quero Tu quer ser melhor que eu Bota hidrativa, nota zero, isso não tem pra ninguém Tô correndo pelo mano e isso é o que me faz bem Você é bom e compra minhas peças, mas o molho cê não tem O meu tiro tá em dia, tô com Jordan no meu pé Me sentindo stiffy, turny, let me burn, you seven man Minha história tá escrita, falou, isso não é de hoje Eu vou viver como uma lady, ser lembrado tipo o Kobe Como a parafó é tirando a recade Eu peguei 30 caixão e embasquei freestyle Eu lancei esse remix, tô com de verdade Essa track é rara e é de freestyle Embasque freestyle e três, isso vai tocar na rádio Com meus bravos eu vou estourar, não vou deixar um gelado Jagui me mandou a guia e eu mato muito fácil Como o Lebron, no Lakers, vou dancar esses otários Apulei no bloco dos seus manos, eu tô pronto pra atirar Vira laser na sua cara, mano, eu não vou errar Jagui me chamou pra track, certeza que eu vou matar Eu sei quem cola comigo, eu sei quem é de verdade Apulei no seu bloco com o skate na minha mão Sei quem tá comigo, sei bem quem é vacilão Falou mal da minha gang, vamos resolver na mão Nego, você é fraco, sabe, eu te deito no chão Deixa eu ver essa pau, vai te deixar furado Tem um trampo na pista, fala mal do Andergan Cruz da sua mob, então tem uma recaída Cuidado pra cê não cair, tem que mudar de vida E aí, bitch, eu tô com uma luz e não me amar E se for pro cipó, eu juro, vai cair no chão Sobam na sua cara, tipo um Dunk do Lebron Choro sabe que eu não quero nada Todo mundo balizando essa vassoura parada Vem me ligando a Kezara Tipo, você fica que te não atira nada Tipo, eu tô muito high fly, high fly Fiz o dick nessa gang, tipo high fly E ela vem pro best, best, que tá na favela E sei que o estado da belgica não acerta ela Eu quero drop, 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 vertical, monex Passaram a visão que sou amado e faz merenhar Respeito os amigos, madro, madro E ser outra música, o jungle é abençoador É abençoador, é nessa roda Só os amigos, só os amigos Fã, chama para fora, tirando a recadinha Eu peguei trinta caçãs em basque freestyle Fiz seu lance, esse inimigo, os trocos de verdade Essa track é rara e é de freestyle Tomeu, tomeu, parafalo, é tiro na recadinha Quando essa pega sem cai, eu vou cantar no baile Eles vão lembrar de mim, meu mano, você sabe Quinze anos eu fiz um classico do underground Mano, se acha que é o demais, só usar fugade Nem adianta pedir perdão que agora tá tarde Você sabe que eu sou fácil retirar o de freestyle Eu tô junto com meus manossalhos de verdade Sabe que seu chão, meu Deus, é porque ele é da minha gang É o Andriola dando shot no seu bem Sabe que depois de mim só usa e vem na de que vem Eu saco a chopa e ela canta Lady Bang E eu me sinto muito barra Conquistando o que eu quero Tudo é ser melhor que eu boto Intrativo, anota zero, isso não tem pra ninguém Tô correndo pelo mano e isso é o que me faz bem Você vai comprar minhas peças, mas o molho cê não tem O meu tiro tá em dia, tô com Jordan no meu pé Me sentindo Steve Curry, Larry Bird e Seven Man Minha história tá escrita, falou isso na de hoje Eu vou viver como uma lenda e ser lembrado tipo Bob Com a minha parafala, atira na recadinha Eu peguei 30 caçom em Basque Freestyle Eu lancei esse remix, tô com de verdade Essa track é rara e é de freestyle Basque Freestyle 3, isso vai tocar na rádio Romeus, bro, eu vou estourar, não vou deixar um de lado Dig me mandou a guia e eu mato muito fácil Como o Lebron, no Lakers, vou dancar esses otários Aculei no balco dos seus manos, eu tô pronto pra atirar Vira laser na sua cara, mano, eu não vou errar Agora quem me chamou pra track, certeza que eu vou matar Eu sei quem rola comigo, eu sei quem é de verdade Pulei no seu copo com skate na minha mão Sei quem tá comigo, sei bem quem é vacilão Falou mal da minha gang, vamos resolver na mão Nego, você é fraco, sabe, eu te deixo no chão Um tanque do Lebron Eu só dou, eu só dou, eu só dou, eu só dou da nossa Sou o Zonigo, sou o Zonigo, sou o Zonigo Fã, só meu parafal é tiro na recorde Eu peguei trinta trações, mas que Freestyle Que se eu lancei esse remix, tô com de verdade Essa track é rara e é de freestyle Só meu parafal é tiro na recorde Quando essa pega sem cai, eu vou cantar no baile Eles vão lembrar de mim, meu mano, você sabe 15 anos eu fiz um classico do underground Mano, se acha que é o de mais, só usa fogadinho Não adianta pedir perdão que agora tá tarde Cê sabe que eu sou fácil retirar o de freestyle Eu tô junto com meus manossalhos de verdade Sabe que se eu chamo, meu Deus, é porque ele é da minha gang É o Andriola dando shot no seu vento Sabe que depois de mim só use verdade que vem Eu saco a chopa e ela canta, lady bang E eu me sinto muito barra conquistando o que eu quero Tu quer ser melhor que eu, bota itativa, nota zero Isso não tem pra ninguém Tô correndo pelo mano e isso é o que me faz bem Você é bom e compra minhas peças, mas o molho cê não tem O meu tiro tá em dia, tô com jorda no meu pé Me sentindo stiffy, turny, larry, burnin, seven man Minha história tá escrita, falou, eu sou nerd E hoje eu vou viver como uma lenda e ser lembrado tipo bobe Como a parafala é tirando a recadinha Eu peguei 30k só em basquei freestyle Deixa eu lançar esse remix, tô com de verdade Essa track é rara e é de freestyle Basta freestyle e três, isso vai tocar na rádio Rô meus bro, vou estourar, não vou deixar um de lado O Jag me mandou a guia e eu mato muito fácil Como o Lebron, no Lakers, vou dancar esses otários Pulei no bloco dos seus manos, eu tô pronto pra atirar Pira laser na sua cara, mano, eu não vou errar Jag me chamou pra track, certeza que eu vou matar Eu sei quem fala comigo, eu sei quem é de verdade Pulei no seu bloco com skate na minha mão Sei quem tá comigo, eu sei bem quem é vacilão Falou mal da minha gang, vamos resolver na mão Nego, você é fraco, sabe, eu te deixo no chão Deixa que essa pau, vai te deixar furar Tem um trampo na pista, fala mal do underpants A luz da sua mob tão tendo uma recaída Cuidado pra cê não cair, tem que mudar de vida E aí, bitch, eu tô com uma luz e não me amar E se for pro cipó, eu juro pra ir cair no chão Soco na sua cara, tipo um dunk do Lebron Chora sabe que eu não quero nada Todo mundo balizando essa bosta da parada E me ligando aqui a Zara Tipo eu tô muito highfly, highfly Fiz o dick na sua gangue, tipo hi-fi E ela vem pro best, best, eu tô na favela E sei que eu estou na pele de cama, acerta ela Eu quero drop, 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 vertical, monex Passaram a visão que sou amado e faz me enhar Respeitos, amigo, ma-bra Você é outra música, o jog é abençador É o abençador da nossa, oh, oh Só o design e go, go, só o design e go Fã, toma o parafalo, é tiro na recaída Eu peguei 30 caçadas em basque e freestyle Fiz só lança esse inimigo, os trocos de verdade Essa track é rara e é de freestyle Tomeu, toma o parafalo, é tiro na recaída Quando essa pega sem caio, vou cantar no baile Eles vão lembrar de mim, meu mano, você sabe 15 anos eu fiz um classico do underground Mano, se acha que é rude, mas só usa fugade Nem adianta pedir perdão que agora tá tarde Você sabe que eu sou fácil retirar o de freestyle Eu tô junto com meus manossalhos de verdade Sabe que seu chão, meu Deus, é porque ele é da minha gang É o Andriola dando shot no seu bem Sabe que depois de mim só usa e ver na de que vem Eu saco a chopa e ela canta, lady bang E eu me sinto muito bem, conquistando o que eu quero Tu quer ser melhor que eu, bota hidrativa, nota zero Isso não tem pra ninguém Tô correndo pelo mano e isso é o que me faz bem Você vai comprar minhas peças, mas o molho cê não tem O meu tiro tá em dia, tô com Jordan no meu pé Me sentindo stiffy, turn 11, burn 7, 9 Minha história tá escrita, falou isso não é de hoje Eu vou viver como uma lei de ser lembrado tipo Kobe Com o meu parafal é tirando a recade Eu peguei 30 caçam em basque e freestyle Eu lanço esse remix, tô com de verdade Essa track é rara e é de freestyle Basque e freestyle 3, isso vai tocar na rádio Rameus bro, eu vou estourar, não vou deixar um de lado Tig me mandou a guia e eu mato muito fácil Como o Lebron no Lakers, vou dancar esses otários Pulei no bloco dos seus manos, eu tô pronto pra atirar Pira laser na sua cara, mano, eu não vou errar Jogue me chamou pra track, certeza que eu vou matar Eu sei quem rola comigo, eu sei quem é de verdade Pulei no seu bloco com o skate na minha mão Sei quem tá comigo, eu sei bem quem é vacilão Falou mal da minha gang, vamos resolver na mão Nego, você é fraco, sabe, eu te deixo no chão Deixa eu chegar só pau, vai te deixar furado Tem um trampo na pista, fala mal do underpants Usa sua mob, então tem uma recaída Cuidado pra cê não cair, tem que mudar de vida E aí, bitch, eu tô com uma luz na minha mão E se for pro cipó, eu juro vai cair no chão Eu vou na sua cara, tipo um dunk no Lebron Choro sabe que eu não quero nada Todo mundo balizando essa vassoura parada Baby, me ligando aqui a Zara Tipo, você fica de noite, não vai te dar nada Tipo, eu tô muito high fly Fiz o dick nessa gangue, tipo hi-fi E aí, e aí E ela vem pro best, best, eu tô na favela E sei que o estado é belgica, mas é a taela E quero dou blá, blá, vatico monex Passaram a visão que sua mag faz me enhar Respeita os amigos, ma-bra Esse outro é músico, o jungle é o dançador É o dançador, né nessa ho-ho Só os amigos, go-go-go Só os amigos, go-go-go E aí, e aí E aí, e aí E aí E aí Fã Tomeu, pão, 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 é tiro na recaída Eu peguei trinta caixão em basque freestyling Que só lance esse inimigo, os trocos de verdade É essa track é rara e é de freestyle Tomeu, pão, 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 é tiro na recaída Enquanto essa pega sem cai, eu vou cantar no baile Eles vão lembrar de mim, meu mano, você sabe 15 anos eu fiz um clássico do underground Mano, se acha que é o demais, só usa fogadinha Não adianta pedir perdão que agora tá tarde Cê sabe que eu sou fácil retirar o de freestyle Eu tô junto com meus manossalhos de verdade Sabe que se eu chamo, meu Deus, é porque ele é da minha gang É o Andriola dando shot no seu bem Sabe que depois de mim só usa e vem lá de que vem Eu saco a chopa e ela canta, ladybang E eu me sinto muito bem, conquistando o que eu quero Tu quer ser melhor que eu botei, tô ativa, nota zero Isso não tem pra ninguém Tô correndo pelo mano e isso é o que me faz bem Você é branco pra minhas peças, mas o molho cê não tem O meu tiro tá em dia, tô com Jordan no meu pé Me sentindo em Stiffy, turn em Larry Bird e 7-9 Minha história tá escrita, falou, isso não é de hoje Eu vou viver como uma lady, se lembrar do tipo Bob Com a minha parafó é tirando a recaída Eu peguei 30 caçã em basque freestyling Eu lanço esse inimigo, os topos de verdade Essa track é rara e é de freestyle Basta o freestyle e 3, isso vai tocar na rádio Rameus bro, eu vou estourar, não vou deixar um de lado Jag me mandou a guia e eu mato muito fácil Como o Lebron, no Lakers, vou dancar esses otários Pulei no bloco dos seus manos, eu tô pronto pra atirar Vira laser na sua cara, mano, eu não vou errar Jag me chamou pra track, certeza que eu vou matar Eu sei quem cola comigo, eu sei quem é de verdade Pulei no seu bloco com o skate na minha mão Sei quem tá comigo, sei bem quem é vacilão Falou mal da minha, quem que vamo resolver na mão Nego, você é fraco, sabe, eu te deito no chão Deixa que essa pau vai te deixar furar Tem um trampo na pista, fala mal do undergastro Usar sua móvel e tão tendo uma recaída Cuidado pra cê não cair, tem que mudar de vida E aí, bitch, eu tô com uma luz e não me amar E se for pro cipó, eu juro vai cair no chão Sobam na sua cara, tipo um dunk no Lebron Choro sabe que eu não quero nada Todo mundo balizando essa bolsa da parada Baby, ligando com a Zara Tipo, você fica de noite, não vai te dar nada Eu tô muito highfly, fiz o dick nessa gangue Tipo, hi-fi E ela vem pro best, best, eu tô na favela E sei que o estado da Bélgica, mas acerta ela Eu quero drop, 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 vertical, monex Passar o avizão que sou amado e faz merenhar Respeito os amigos, ma-bra-bra Você não tem músico de anguia, é abençador É abençador, é nessa ro-ro-ro-ro Só os amigos, go-go-sólo os amigos Fã! Fama para fora, tira na recade Eu peguei 30 caçã em basque freestyle Que o seu lance, esse limite, os trocos de verdade É essa track é rara e é de freestyle Tomei o pão, meu parafalo, é tiro na recade Quando essa pega sem cair, eu vou cantar no baile Eles vão lembrar de mim, meu mano, você sabe 15 anos eu fiz um passeio do underground Mano, se acha que é o demais, só usar fugade Nem adianta pedir perdão, que agora tá tarde Cê sabe que eu sou fácil retirar o de freestyle Eu tô junto com meus manuçalos de verdade Sabe que seu chão, meu Deus, é porque ele é da minha gang É o Andriola dando shot no seu bem Sabe que depois de mim, só os de verdade que vem Eu saco a chopa e ela canta, lady bang E eu me sinto muito baile, conquistando o que eu quero Tu quer ser melhor que eu botei, tô ativa, nota zero Isso não tem pra ninguém Tô correndo pelo mano e isso é o que me faz bem Você vai comprar minhas peças, mas o molho cê não tem O meu tiro tá em dia, tô com o Jordan no meu pé Me sentindo stiffy, turny, let me burn em 7-9 Minha história tá escrita, falou isso na de hoje Eu vou viver como uma linda e ser lembrado tipo Bob Com o meu parafalo, é tiro na recade Eu peguei 30 caçã e basquei freestyle Deixa eu lançar esse remix, tô com de verdade Essa track é rara e é de freestyle Basque freestyle 3, isso vai tocar na rádio Romeus, bro, eu vou estourar, não vou deixar um de lado Dig me mandou a guia e eu mato muito fácil Como o Lebron, no Lakers, vou dancar esses otários Pulei no bloco dos seus manos, eu tô pronto pra atirar Vira laser na sua cara, mano, eu não vou errar Já quem me chamou pra track, certeza que eu vou matar Eu sei quem rola comigo, eu sei quem é de verdade Pulei no seu bloco com skate na minha mão Sei quem tá comigo, sei bem quem é vacilão Falou mal da minha gang, vamos resolver na mão Nego, você é fraco, sabe, eu te deito no chão Deixa que essa pau, vai te deixar fugado Tem um trampo na pista, fala mal do undergando Usa sua mob, então tem uma recaída Cuidado pra cê não cair, tem que mudar de vida E aí, bitch, eu tô com uma luz e não me amar E se for pro cipó, eu juro que vai cair no chão Eu vou na sua cara, tipo um dunk do Lebron E aí, e aí A senhora sabe que eu não quero nada Todo mundo balizando essa bosta da prada Baby, me ligando a casara Tipo, você fica que de novo te dá nada E aí, eu tô muito high fly, high fly Fiz o dick nessa gang, tipo hi-fi E aí, e aí E ela vem pro Best Fest, eu tô na favela Eu sei que eu estou da Bélgica, mas acerta ela Eu quero dobrar, blá, blá, vertical monex Passar uma visão que sua mag faz me enhar Respeito os amigos, má bra, má bra Você não dá músico de um guia, é o bençador É o bençador, é o bençador É nessa roda Só os amigos, go, só os amigos, go Só os amigos, go, só os amigos, go Fã! Toma, parafá, vai tiro na recaída Eu peguei trinta caixões, basque e freestyle Que só lança esse inimigo, os trocos de verdade Essa track é rara e é de freestyle Toma, meu, parafá, vai tiro na recaída Quando essa pega sem caia, eu vou cantar no baile Eles vão lembrar de mim, meu mano, você sabe Quinze anos eu fiz um classico do underground Mano, se acha que é o demais, só usa fogade Nem adianta pedir perdão que agora tá tarde Você sabe que eu sou fácil retirar o de freestyle Eu tô junto com meus manançalos de verdade Sabe que se eu chame o Deus é porque ele é da minha gang É o Andriola dando shot no seu vent Sabe que depois de mim só usa e ver a de que vem Eu saco a chopa e ela canta, ladybang E eu me sinto muito barra Conquistando o que eu quero, tu quer ser melhor Que eu boto e tô ativa, nota zero Isso não tem pra ninguém Tô correndo pelo mano e isso é o que me faz bem Você é branco pra minhas peças, mas o molho cê não tem O meu tiro tá em dia, tô com Jordan no meu pé Me sentindo stiff e turn, leve e burn Sabe né, minha história tá escrita Falou isso na de hoje Eu vou viver como uma lenda e ser lembrado tipo Bob Como a parafala é tirando a recade Eu peguei 30 cações, basquei freestyle Eu lanço esse remix, tô com de verdade Essa track é rara e é de freestyle Basque freestyle 3, isso vai tocar na rádio Romeus Bro, vou estourar, não vou deixar um de lado Dig me mandou a guia e eu mato muito fácil Como o Lebron, no Lakers, vou dancar esses otários Apulei no bloco dos seus manos, eu tô pronto pra atirar Pira laser na sua cara, mano, eu não vou errar Se alguém me chamou pra track, certeza que eu vou matar Eu sei quem fala comigo, eu sei quem é de verdade Apulei no seu bloco com skate na minha mão Sei quem tá comigo, sei bem quem é vacilão Falou mal da minha gang, vamos resolver na mão Nego, você é fraco, sabe eu te deito no chão Vai te ver se quer safar, vai te deixar furado Trampo na pista, fala mal do underdog Usa sua mob, então tem uma recaída Cuidado pra cê não cair, tem que mudar de vida E aí, bitch, eu tô com uma luz e não me amar E se for pro cipó, eu juro vai cair no chão Sobou na sua cara, tipo um dunk do Lebron Yeah, yeah A senhora sabe que eu não quero nada Todo mundo balizando essa bachura parada Baby, me ligando, é que é Zara Tipo, você vê que de novo te dá nada Eu tô muito high fly Fiz o dick na sua gang, tipo high five Yeah, yeah E ela vem pro best fest, eu tô na favela E sei que o estar da pele de cama acerta ela Quero trobar um bloco de comuns Passar uma visão que sua mag faz me enhar Respeita os amigos, ma-bra, ma-bra Você não tem músico, o jungle é abençador É abençador, né nessa ho-ho Só os amigos, go, só os amigos, go Só os amigos, go, só os amigos, go Fã Toma, parafau, é tiro na recaída Eu peguei 30 caçóis em basque freestyle Que se eu lance esse inimigo, os trocos de verdade Essa track é rara e é de freestyle Toma, toma, parafau, é tiro na recaída Quando essa pega sem caia, eu vou cantar no baile Eles vão lembrar de mim, meu mano, você sabe 15 anos eu fiz um clássico do underground Mano, se acha que é o demais, só usa fogade Nem adianta pedir perdão que agora tá tarde Você sabe que eu sou fácil retirar o de freestyle Eu tô junto com meus manossalhos de verdade Sabe que seu chão, meu Deus, é porque ele é da minha gang É o Andriola dando shot no seu rock Sabe que depois de mim só usa e vem na de que vem Eu saco a choppa e ela canta, ladybang E eu me sinto muito baile Conquistando o que eu quero, tu quer ser melhor que eu Boa tentativa, nota zero, isso não tem pra ninguém Tô correndo pelo mano e isso é o que me faz bem Você é branco pra minhas peças, mas o molho cê não tem O meu tiro tá em dia, tô com Jordan no meu pé Me sentindo stiffy, turny, lovey, burny, seven man Minha história tá escrita, falou isso não é de hoje Eu vou viver como uma lei de ser lembrado, tipo Bob Com meu parafó é tiro na recaída Eu peguei 30 caçam em basque e freestyle Eu lancei esse remix, tô com de verdade Essa track é rara e é de freestyle Basque e freestyle 3, isso vai tocar na rádio O Romeus bro, eu vou estourar, não vou deixar um de lado O Jagui me mandou a guia e eu mato muito fácil Como o Lebron no Lakers, vou dancar esses otários Apulei no bloco dos seus manos, eu tô pronto pra atirar Vira laser na sua cara, mano, eu não vou errar Jagui me chamou pra track, certeza que eu vou matar Eu sei quem cola comigo, eu sei quem é de verdade Apulei no seu bloco com o skate na minha mão Sei quem tá comigo, sei bem quem é vacilão Falou mal da minha, quem que vamos resolver na mão Nego, você é fraco, sabe, eu te deito no chão Deixa eu ver essa pau, vai te deixar furar Tem um trampo na pista, fala mal do Andergan Usa sua mob, então tem uma recaída Cuidado pra cê não cair, tem que mudar de vida E aí, bitch, eu tô com uma luz e não me amar E se for pro cipó, eu juro vai cair no chão Eu vou na sua cara, tipo um Dunk do Lebron Chora sabe que eu não quero nada Todo mundo balizando essa bosta da parada Baby, me ligando aqui é Zara Tipo, você fica de noite, não vai te dar nada E pra eu tô muito high fly Fiz o Dick nessa gangue, tipo high fly E aí, e aí E ela vem pro best, best, eu tô na favela E sei que o estado da belgica, mas senta ela Eu quero drop, 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 vertical monex Passar o avizão que eu sou amado e faz merenhar Respeito, zami, go, ma, bra Você é outro, é músico, o jangue é abençador É nessa, ho, ho, ho Só os zami, go, go, só os zami, go Só os zami, go, só os zami, go Só os zami, go, só os zami, go Fã Fama, para, fala, é tirando a recade Eu peguei 30 caçãs em basque freestyle Que o seu lance se vê me que os trocos de verdade É essa track é rara e é difícil Tome ao pão, meu parafão, é tiro na recade Quando essa pega sem cair, eu vou cantar no baile Eles vão lembrar de mim, meu mano, você sabe 15 anos eu fiz um classico do underground Mano, se acha que é o de mais, só usa fogade Nem adianta pedir perdão que agora tá tarde Você sabe que eu sou fácil retirar o de freestyle Eu tô junto com meus manossalhos de verdade Sabe que seu chão, meu Deus, é porque ele é da minha gang É o Andriola dando shot no seu bem Sabe que depois de mim, só os de verdade que vem Eu saco a chopa e ela canta, lady bang E eu me sinto muito barra, conquistando o que eu quero Tu quer ser melhor que eu boto e tô ativa, nota zero Isso não tem pra ninguém Tô correndo pelo mano e isso é o que me faz bem Você é bom e compra minhas peças, mas o molho cê não tem O meu tiro tá em dia, tô com Jordan no meu pé Me sentindo em Stephen Curry, Larry Bird e 7-9 Minha história tá escrita, falou isso não é de hoje Eu vou viver como uma linda e ser lembrado tipo Kobe Com o meu parafão é tiro na recade Eu peguei 30 caçã e embasquei freestyling Eu lancei sem remigos, tô com de verdade Essa track é rara e é de freestyling Basto freestyling 3, isso vai tocar na rádio Romeus, bro, vou estourar, não vou deixar um de lado Tig me mandou a guia e eu mato muito fácil Como o Lebron, no Lakers, vou dancar esses otários Pulei no bloco dos seus manos, eu tô pronto pra atirar Vira laser na sua cara, mano, eu não vou errar Cheguei, me chamou pra track, certeza que eu vou matar Eu sei quem cola comigo, eu sei quem é de verdade Pulei no seu bloco com o skate na minha mão Sei quem tá comigo, sei bem quem é vacilão Falou mal da minha gang, vamos resolver na mão Nego, você é fraco, sabe, eu te deito no chão Deixa que essa pau vai te deixar furar Tem um trampo na pista, fala mal do underpants Da sua mob, então tem uma recaída Cuidado pra cê não cair, tem que mudar de vida E aí, bitch, eu tô com uma luz e não me amar E se for pro cipó, eu juro que vai cair no chão Surro na sua cara, tipo um dunking do Lebron E aí, e aí A chora sabe que eu não quero nada Todo mundo balizando essa vassoura parada Baby, ligando com a Zara Tipo, você vê que de noite não é nada Eu tô muito high fly, high fly Fiz o dick nessa gangue, tipo high fly E aí, e aí E ela vem pro best, best, que tá na favela E sei que o estado da Bélgica, mas acerta ela Quero dobrar, blá, blá, varte como nex Passar o avizão que sou amado e faz merenhar Respeito os amigos, madro, madro Você não tem músico de angue, é abençoador É abençoador, é nessa, ho, ho Só os amigos, go, só os amigos, go Só os amigos, go, só os amigos, go Só os amigos, go, só os amigos, go Quando essa pega sem cair, eu vou cantar no baile Eles vão lembrar de mim, meu mano, você sabe 15 anos eu fiz um classico do underground Mano, se acha que é o demais, só usa fogade Nem adianta, pedi perdão que agora tá tarde Cê sabe que eu sou fácil de tirar o de freestyle Eu tô junto com os meus manossalhos de verdade Sabe que seu chão, meu Deus, é porque ele é da minha gang É o Andriola dando shot no seu bem Sabe que depois de mim só usa e vem na de que vem Eu saco a chopa e ela canta, lady bang E eu me sinto muito barra Conquistando o que eu quero, tu quer ser melhor Que eu boto e tô ativa, nota zero Isso não tem pra ninguém Tô correndo pelo mano e isso é o que me faz bem Você vai comprar minhas peças, mas o molho cê não tem O meu tiro tá em dia, tô com Jordan no meu pé Me sentindo stiffy, turny, lovey, burny, seven, nine Minha história tá escrita, falou isso, né de hoje Eu vou viver como uma linda e ser lembrado tipo Bob Com o meu parafal é tirando a recadinha Eu peguei 30 caçã em basque e fez caí Eu te lancei esse remix, estou com os de verdade Essa track é rara e é de freestyle Basque freestyle e três, isso vai tocar na rádio Romeus, bro, vou estourar, não vou deixar um de lado Gang me mandou a guia e eu mato muito fácil Como o Lebron no Lakers, vou dancar esses otários Pulei no bloco dos seus manos, eu tô pronto pra atirar Vira laser na sua cara, mano, eu não vou errar Jag me chamou pra track, certeza que eu vou matar Eu sei quem rola comigo, eu sei quem é de verdade Pulei no seu bloco com o skate na minha mão Sei quem tá comigo, sei bem quem é vacilão Falou mal da minha gang, vamos resolver na mão Nego, você é fraco, sabe, eu te deixo no chão Se eu cheguei essa pau, vai te deixar furado Um trampo na pista, fala mal do underground Usa sua mob, então tem uma recaída Cuidado pra cê não cair, tem que mudar de vida E ei, bitch, eu tô com uma luz e não me amar Se for pro cipó, eu juro que vai cair no chão Sobrou na sua cara, tipo um dunk do Lebron E aí, e aí, e aí A senhora sabe que eu não quero nada Todo mundo balizando essa bosta da praga E aí, me ligando, é que é Zara Tipo, você vê que a gente não vai te dar nada E aí, eu tô muito highfly Fiz o dick nessa gangue, tipo high five E aí, e aí E ela vem pro Best Fest, eu tô na favela E sei que eu estou da Bélgica, mas senta ela Eu quero droplo, droga, vertical, monex Passaram a visão que sua mag faz me enhar Respeito, zame, go, mabra E você não dá música, o jungle é a bênçã doura nessa O'oh, 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 o'oh. O'oh, 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 o'oh Fuh! Fama para or a tira na recorde Eu peguei trinta cassone, basque freestyle Que eu lance esse nêmico, os trocos de verdade Essa track é rara, aí, é de freestyle Fama para or a para or a tira na recorde Mano, se acha que é o demais, só usar fogadinha Adianta pedir perdão que agora tá tarde Cê sabe que eu sou fácil retirar o de freestyle Eu tô junto com meus manossalhos de verdade Sabe que se eu chamo o Deus é porque ele é da minha gang É o Andriola dando shot no seu vent Sabe que depois de mim só use ver nó de que vem Eu saco a chopa e ela canta Lady Bang Eu me sinto muito barra conquistando o que eu quero Tu quer ser meu hero que eu boto e to ativa nota zero Isso não tem pra ninguém Tô correndo pelo mano e isso é o que me faz bem Você é bom e compra minhas peças, mas o molho cê não tem O meu tiro tá em dia, tô com o Jordan no meu pé Me sentindo Steve, turn, Larry, burn, 7-9 Minha história tá escrita, falou isso, não é de hoje Eu vou viver como uma lenda e ser lembrado tipo Kobe Como a parafala é tirando a recade Eu peguei 30k só em basque e freestyle Deixa eu lançar esse remix, tô com de verdade Essa track é rara e é de freestyle Basque, freestyle e três, isso vai tocar na rádio Romeus, bro, vou estourar, não vou deixar um de lado O Jig me mandou a guia e eu mato muito fácil Como o Lebron, no Lakers, vou dancar esses otários Pulei no bloco dos seus manos, eu tô pronto pra atirar Vira laser na sua cara, mano, eu não vou errar Jig me chamou pra track, certeza que eu vou matar Eu sei quem cola comigo, eu sei quem é de verdade Pulei no seu copo com o skate na minha mão Sei quem tá comigo, eu sei bem quem é vacilão Falou mal da minha gang, vamos resolver na mão Nego, você é fraco, sabe, eu te deixo no chão Deixa eu ver essa pau, vai te deixar fugado Tem um trampo na pista, fala mal do undergar Cruz da sua mob, então tem uma recaída Cuidado pra cê não cair, tem que mudar de vida E aí, bitch, eu tô com uma luz e não me amar E se for pro cipó, eu juro, vai cair no chão Sobou na sua cara, tipo um Dunk do Lebron Chora sabe que não quer nada Todo mundo balizando essa passura parada Me ligando, é que a Zara Tipo, eu tô muito High Fly Fiz o Dick na sua gang, tipo High Fly Yeah, yeah E ela vem pro Best Fest, eu tô na favela E sei que o dois carapéus de cama acerta ela Eu quero doblo, blo, vertical monex Passaram a visão que sua mag faz me enriar Respeito dos amigos, magro Você não trea músico de um guia, é o dançador É o dançador, é nessa hall It's all the time to go, it's all the time to go It's all the time to go, it can't go, it can't go, it can't go Fã Tomei o parafão, é tiro na recade Eu peguei 30 cações, mas que foi style E só lança esse inimigo, os trocos de verdade Essa track é rara e é de freestyle Tomei o parafão, é tiro na recade Quando essa pega sem cair, eu vou cantar no baile Eles vão lembrar de mim, meu mano, você sabe 15 anos eu fiz um clássico do underground Mano, esse arte é que é rude, mas só usa fogade Nem adianta pedir perdão, que agora tá tarde Você sabe que eu sou fácil retirar, vou de freestyle Eu tô junto com meus manossalhos de verdade Sabe que se eu chamo, meu Deus, é porque ele é da minha gang É o Andriola dando shot no seu rock Sabe que depois de mim, só usa e vem lá de que vem Eu saco a chopa e ela canta, lady bang Eu me sinto muito barra, conquistando o que eu quero Tu quer ser melhor que eu, bota intrativa, nota zero Isso não tem pra ninguém, tô correndo pelo money Isso é o que me faz bem, você vai comprar minhas peças Mais um olho, você não tem O meu tiro tá em dia, tô com Jordan no meu pé Me sentindo Steve, turn, Larry Bird, seven man Minha história tá escrita, falou, se eu não é de hoje Eu vou viver como uma lei de ser lembrado, tipo Bob Com o meu parafal é tirando a recade Eu peguei 30 caixão em basque e freestyle Eu lancei esse inimigo, estou com de verdade Essa track é rara e é de freestyle Basta freestyle e três, isso vai tocar na rádio Romeus, bro, eu vou estourar, não vou deixar um de lado King me mandou a guia e eu mato muito fácil Como o Lebron, no Lakers, o Danca e esses otários Pulei no bloco dos seus manos, eu tô pronto pra atirar Pira laser na sua cara, mano, eu não vou errar King me chamou pra track, certeza que eu vou matar Eu sei quem fala comigo, eu sei quem é de verdade Pulei no seu bloco com skate na minha mão Sei quem tá comigo, sei bem quem é vacilão Falou mal da minha gang, vamos resolver na mão Nego, você é fraco, sabe, eu te deito no chão Deixa que essa pau vai te deixar furada Tem um trampo na pista, fala mal do underground Luz da sua mob, então tem uma recaída Cuidado pra cê não cair, tem que mudar de vida E aí, bitch, eu tô com uma luz e não me amar E se for pro cipó, eu juro vai cair no chão Pulei no chão na sua cara, tipo um Dunk do Lebron Yeah, yeah A história sabe que eu não quero nada Todo mundo balizando essa vassoura parada Baby, me ligando, é que é Zara Tipo, você vem que de noite dá nada Tipo, eu tô muito highfly, highfly Fiz o dick nessa gang, tipo highfly Yeah, yeah E ela vem pro best, best, eu tô na favela Eu sei que o estado da Belge, calma, acerta ela Eu quero outro bloco, bloco, tipo amonês Passaram a visão que eu sou amado, faz me enhar Respeita os amigos, ma-bra-bra Você é outra música, o jungle é abençoador É nessa rola, solos amigo, go, solos amigo, go Quem quer no go, solos amigo, go Fã Tomeu, parafal, é tiro na recade Eu peguei trinta caçãs em basque freestyle Fiz o lance sem mim, que os trocos de verdade É essa track é rara e é de freestyle Tomeu, parafal, é tiro na recade Quando essa pega sem cair, eu vou cantar no baile Eles vão lembrar de mim, meu mano, você sabe 15 anos eu fiz um clássico do underground Mano, se acha que é o demais, só usar fogadinho Nem adianta pedir perdão, que agora tá tarde Você sabe que eu sou fácil retirar o de freestyle Eu tô junto com meus manossalhos de verdade Sabe que seu chão, meu Deus, é porque ele é da minha gang É o Andriola dando shot no seu bem Sabe que depois de mim, só usa o de verdade que vem Eu saco a chopa e ela canta, ladybang E eu me sinto muito barra, conquistando o que eu quero Tu quer ser melhor que eu, bota hidrativa, nota zero Isso não tem pra ninguém Tô correndo pelo mano e isso é o que me faz bem Você vai comprar minhas peças, mas o molho cê não tem O meu tiro tá em dia, tô com Jordan no meu pé Me sentindo em Stiffy, turn em Larry Bird e 7-9 Minha história tá escrita, falou isso não é de hoje Eu vou viver como uma lenda e ser lembrado tipo Kobe Com a minha parafal é tiro na recade Eu peguei 30 caçom e basquei freestyle Eu lancei esse inimigo, estou com de verdade Essa track é rara e é de freestyle Basta o freestyle e 3, isso vai tocar na rádio Rameus, bro, vou estourar, não vou deixar um de lado Dig me mandou a guia e eu mato muito fácil Como o Lebron, no Lakers, vou dancar esses otários Pulei no bloco dos seus manos, eu tô pronto pra atirar Vira laser na sua cara, mano, eu não vou errar Jogue me chamou pra track, certeza que eu vou matar Eu sei quem cola comigo, eu sei quem é de verdade Pulei no seu bloco com o skate na minha mão Sei quem tá comigo, sei bem quem é vacilão Falou mal da minha gangue, vamos resolver na mão Nego, você é fraco, sabe, eu te deixo no chão Deixa que essa pau, vai te deixar furar Tem um trampo na pista, fala mal do Andergan Usa sua mob, então tem uma recaída Cuidado pra cê não cair, tem que mudar de vida E aí, bitch, eu tô com uma luz e não me amar E se for pro cipó, eu juro vai cair no chão Sobro na sua cara, tipo um Dunk do Lebron Choro sabe que eu não quero nada Todo mundo balizando essa bolsa da parada Baby, ligando a Kezara Tipo, você fica que de novo te dá nada Eu tô muito high fly Fiz o dick nessa gangue, tipo hi-fi E aí, e aí E ela vem pro best, best, eu tô na favela E sei que o estado da Bélgica acerta ela Eu quero dropar, bloar, vertical monex Passar uma visão que sua mag faz me enrar Respeito os amigos, mabro, mabro Você é outra música, o Django é abençado É abençado, né nessa Oh, 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 oh Solos amigos, go, solos amigos Hey, quem queira, go, amigal, amigal, amigal Fã Fama, parafala, é tiro na recaide Eu peguei 30 caçã em basque e freestyle Fiz o lance, esse inimigo, os trocos de verdade Essa track é rara e é de freestyle Fama, fama, parafala, é tiro na recaide Quando essa pega sem cai, eu vou cantar no baile Eles vão lembrar de mim, meu mano, você sabe 15 anos eu fiz um classico do underground Mano, se acha que é o de mais solos, é fogadinho Nem adianta pedir perdão que agora tá tarde Você sabe que é só fácil retirar o de freestyle Eu tô junto com meus manossalhos de verdade Sabe que seu chão, meu Deus, é porque ele é da minha gang É o Andriola dando shot no seu bate Sabe que depois de mim só use ver na de que vem Eu saco a chopa e ela canta, lady bang Eu me sinto muito barra conquistando o que eu quero Tu quer ser melhor que eu botei do ativo, a nota zero Eu não sei nada nem pra ninguém Tô correndo pelo money, isso é o que me faz bem Você é branco pra minhas peças, mas o molho você não tem O meu tiro tá em dia, tô com Jordan no meu pé Me sentindo stiffy, turny, lovey, burny, seven, nine Minha história tá escrita, falou isso na de hoje Eu vou viver como uma lady, sem lembrar do tipo pop Com a minha parafala, é tiro na recaide Eu peguei 30 caçã em basque freestyle Eu lancei esse remix, tô com de verdade Essa track é rara e é de freestyle Basque freestyle 3, isso vai tocar na rádio Juro meus bravos, vou estourar, não vou deixar um de lado King me mandou a guia e eu mato muito fácil Como o Lebron, no Lakers, vou dancar esses otários Apulei no bloco dos seus manos, eu tô pronto pra atirar Vira laser na sua cara, mano, eu não vou errar Já quem me chamou pra track, certeza que eu vou matar Eu sei quem cola comigo, eu sei quem é de verdade Apulei no seu bloco com skate na minha mão Sei quem tá comigo, sei bem quem é vacilão Falou mal da minha gang, vamos resolver na mão Nego, você é fraco, sabe, eu te deixo no chão Se eu cheguei essa pau, vai te deixar furado Trampo na pista, fala mal do underground Usa sua mob, então tem uma recaída Cuidado pra cê não cair, tem que mudar de vida E ei, bitch, eu tô com uma luz e não me amar E se for pro cipó, eu juro que vai cair no chão Sobam na sua cara, tipo um dunk do Lebron Iaia A senhora sabe que eu não quero nada Todo mundo balizando a sua bolsa da prada Baby, me ligando aqui é Zara Tipo, eu tô muito highfly Fiz o dick nessa gangue, tipo hi-fi Iaia E ela vem pro bad fest, eu tô na favela E sei que eu estou da Belchica, mas senta ela E quero doblo, bla, vertical punix Passaram a visão que sua mob faz-me ir Respeita os amigos, madru Cê nunca é músico de hardware É abençoador, é abençoador da nossa Sou o Zanigo, go, go, sou o Zanigo Fã, toma o parafalete, eu narrecaide Eu peguei 30 trações, mas que fiz caide Fiz seu lance, esse inimigo, estou com de verdade Essa track é rara e é difícil, tá? Toma o palma, o parafalete, eu narrecaide Quando essa pega sem caio, vou cantar no baile Eles vão lembrar de mim, meu mano, você sabe 15 anos eu fiz um clássico do underground Mano, se acha que é o demais, só usar fogade Nem adianta pedir perdão, que agora tá tarde Cê sabe que eu sou fácil retirar, vou de freestyle Eu tô junto com meus manossalhos de verdade Sabe que se eu chamo, meu Deus, é porque ele é da minha gang É o Andriola dando shot no seu bem Sabe que depois de mim, só use verdade que vem Eu saco a chopa e ela canta, lady bang E eu me sinto muito barra, conquistando o que eu quero Tu quer ser melhor que eu, bota e to ativa, nota zero Isso não tem pra ninguém, tô correndo pelo money Isso é o que me faz bem, você vai comprar minhas peças Mais um olho, cê não tem O meu tiro tá em dia, tô contarda no meu pé Me sentindo Steve Turing, Larry Bird e 7-Man Minha história tá escrita, falou isso, não é de hoje Eu vou viver como uma lady, ser lembrado tipo Kobe Com o meu parafal é tirando a recadinha Eu peguei 30k só em basque e freestyle Deixa eu lançar esse remix, tô com de verdade Essa track é rara e é de freestyle Basta freestyle e três, isso vai tocar na rádio O meu esbro, eu vou estourar, não vou deixar um de lado Tig me mandou a guia e eu mato muito fácil Como o Lebron no Lakers, vou dancar esses otários Pulei no bloco dos seus manos, eu tô pronto pra atirar Pira laser na sua cara, mano, eu não vou errar Tig me chamou pra track, certeza que eu vou matar Eu sei quem cola comigo, eu sei quem é de verdade Pulei no seu bloco com skate na minha mão Sei quem tá comigo, sei bem quem é vacilão Falou mal da minha gang, vamos resolver na mão Nego, você é fraco, sabe, eu te deito no chão Deixa que essa pau, vai te deixar furar Tem um trampo na pista, fala mal do underpants Da sua mob, então tem uma recaída Cuidado pra cê não cair, tem que mudar de vida E aí, bitch, eu tô com uma luz e não me amar E se for pro cipó, eu juro pai cair no chão Sobou na sua cara, tipo um dunk do Lebron E aí, e aí A senhora sabe que eu não quero nada Todo mundo balizando essa bachora parada Baby, me ligando aqui a Zara Tipo, você fica que a gente não vai tirar nada Tipo, eu tô muito high fly Fiz o dick nessa gang, tipo hi-fi E aí, e aí E ela vem pro best fest, que eu tô na favela Eu sei que o estado da pele de cama acerta ela Eu quero adobar, blá, blá, varte como um ex Passar o avizão que sou amado e faz me enhar Respeito e zame go, ma-bra Você não tem músico de angue, é abençador É abençador, é nessa ho-ho Só o zame go, go, só o zame go Fã! Com a parafó, é tiro na recaída Eu peguei 30 caçã em basque e freestyling Eu lanço esse inimigo, os tocos de verdade É essa track é rara e é de freestyle Tomeu, tomeu, parafó, é tiro na recaída Quando essa pega sem cair, eu vou cantar no baile Eles vão lembrar de mim, meu mano, você sabe 15 anos eu fiz um classico do underground Mano, se acha que é o demais, só usa fogade Nem adianta pedir perdão que agora tá tarde Você sabe que eu sou fácil retirar o de freestyle Eu tô junto com meus manos, salvo de verdade Sabe que só chama o Deus, é porque ele é da minha gang E é o Andriola dando shot no seu bem Sabe que depois de mim só usa o de verdade que vem Eu saco a choppa e ela canta Lady Bang E eu me sinto muito bem Conquistando o que eu quero, tu quer ser melhor que eu Vou tentar ativa, nota zero, isso não tem pra ninguém Tô correndo pelo mano e isso é o que me faz bem Você é bom e compra minhas peças, mas o molho cê não tem O meu tiro tá em dia, tô com Jordan no meu pé Me sentindo Steve Turner, Larry Bird e Seven Man Minha história tá escrita, falou, isso não é de hoje Eu vou viver como uma lady, ser lembrado tipo Bob Com o meu parafal é tirando a recade Eu peguei 30 caçam e basquei freestyle Eu lanço esse remix, tô com de verdade Essa track é rara e é de freestyle Basque freestyle e três, isso vai tocar na rádio O meu esbro eu vou estourar, não vou deixar um de lado O Kug me mandou a guia e eu mato muito fácil Como o Lebron no Lakers, vou dancar esses otários Pulei no bloco dos seus manos, eu tô pronto pra atirar Pira laser na sua cara, mano, eu não vou errar O Kug me chamou pra track, certeza que eu vou matar Eu sei quem rola comigo, eu sei quem é de verdade Pulei no seu bloco com skate na minha mão Sei quem tá comigo, eu sei bem quem é vacilão Falou mal da minha gang, vamos resolver na mão Nego, você é fraco, sabe, eu te deito no chão Cheguei a sua pau, vai te deixar furar Tem um trampo na pista, fala mal do underpants Usa sua mob, então tem uma recaída Cuidado pra cê não cair, tem que mudar de vida E aí, bitch, eu tô com uma luz e não me amar E se for pro cipó, eu juro que vai cair no chão E aí, bitch, eu tô com uma cara, tipo um dunk do Lebron Cê não tem músico, o jungle é o bençador É o bençador da nossa rola Só o zanigol, go, só o zanigol Fã Tomei o parafão, é tiro na recade Eu peguei 30 cações, mas que freestyling Fiz seu lance, esse inimigo, estou com de verdade É essa track, é rara e é de freestyling Tomei o parafão, é tiro na recade Enquanto essa pega sem cair, eu vou cantar no baile Eles vão lembrar de mim, meu mano, você sabe 15 anos eu fiz um clássico do underground Mano, se acha que é o de mais, só usa fogadinho Nem adianta pedir perdão, que agora tá tarde Cê sabe que eu sou fácil retirar o de freestyling Eu tô junto com meus manossalhos de verdade Sabe que seu chão, meu Deus, é porque ele é da minha gang É o Andriola dando shot no seu bem Sabe que depois de mim, só usa o de verdade que vem Eu saco a chopa e ela canta, Lady Bang E eu me sinto muito barco, conquistando o que eu quero Tu quer ser melhor que eu, pode dar ativa, nota zero Eu não sei nada nem pra ninguém Tô correndo pelo money, isso é o que me faz bem Você é bom, é comprar minhas peças, mas o molho cê não tem O meu tiro tá em dia, tô com Jordan no meu pé Me sentindo Stiffy, Tony, Larry Bird, you seven man Minha história tá escrita, falou, isso não é de hoje Eu vou viver como uma lady, ser lembrado tipo Kobe Como é parafão, é tiro na recade Eu peguei 30 caçã e basquei freestyling Eu lancei esse remix, tô com de verdade Essa track é rara e é de freestyling Basquei o freestyling 3, isso vai tocar na rádio Com meus bravos eu vou estourar, não vou deixar um de lado Jagui me mandou a guia e eu mato muito fácil Como o Lebron, no Lakers, vou dancar esses otários Apulei no bloco dos seus manos, eu tô pronto pra atirar Vira laser na sua cara, mano, eu não vou errar Jagui me chamou pra track, certeza que eu vou matar Eu sei quem fala comigo, eu sei quem é de verdade Apulei no seu bloco com o skate na minha mão Sei quem tá comigo, sei bem quem é vacilão Falou mal da minha gang, vamos resolver na mão Nego, você é fraco, sabe, eu te deixo no chão Se enxergar sua pau, vai te deixar furar Tem um trampo na pista, fala mal do Andergan Usa sua mob, então tem uma recaída Cuidado pra cê não cair, tem que mudar de vida E aí, bitch, eu tô com uma luz e não me amar E se for pro cipó, eu juro, vai cair no chão Se enxergar sua mão na sua cara, tipo um Dunkin' do Lebron Yeah, yeah A chora sabe que eu não quero nada Todo mundo bailizando essa bolsa da parada Baby, ligando com a Zara Tipo, você vê que de novo te dá nada Tipo, eu tô muito highfly, um highfly Fiz o dick nessa gang, tipo hi-fi Yeah, yeah E ela vem pro best fest, que tá na favela E sei que o estado da Bélgica, mas acerta ela Eu quero trobar, blobar de comuniques Passaram a visão que eu sou amado e faz meia Respeito os amigos, magro, magro Você não tem músico de alguém, é abençoador É abençoador, é nessa roda Só o time to go, go, só o time to go Fã Fama, parafala, atira na recade Eu peguei 30 caçã em basque e freestyle Que só lance esse meme que eu estou com de verdade Essa track é rara e é de freestyle Fama, fama, parafala, atira na recade Quando essa pega sem cai, eu vou cantar no baile Eles vão lembrar de mim, meu mano, você sabe 15 anos eu fiz um clássico do underground Mano, se acha que é rude, mas só usa fogadinho Não adianta pedir perdão que agora tá tarde Cê sabe que eu só faço retirar o de freestyle Eu tô junto com meus manossauros de verdade Sabe que se eu chamo, meu Deus, é porque ele é da minha gang É o Andriola dando shot no seu vento Sabe que depois de mim só usa e vem lá de que vem Eu saco a chopa e ela canta, lady bang E eu me sinto muito barra, conquistando o que eu quero Tu quer ser melhor que eu bota e tô ativa, nota zero Isso não tem pra ninguém Tô correndo pelo mano e isso é o que me faz bem Você vai comprar minhas peças, mas o molho cê não tem O meu tiro tá em dia, tô com Jordan no meu pé Me sentindo stiffy, turny, lovey, burny, seven, nine Minha história tá escrita, falou isso não é de hoje Eu vou viver como uma lady, ser lembrado tipo Bob Com o meu parafalo é tirando a recade Eu peguei 30 caçó em Basque Freestyle Deixa eu lançar esse inimigo, estou com de verdade Essa track é rara e é de Freestyle Basque Freestyle 3, isso vai tocar na rádio O Romeus Bro vou estourar, não vou deixar um de lado O King me mandou a guia e eu mato muito fácil Como o Lebron, no Lakers, vou dancar esses otários Pulei no bloco dos seus manos, eu tô pronto pra atirar Vira laser na sua cara, mano, eu não vou errar Já quem me chamou pra track, certeza que eu vou matar Eu sei quem cola comigo, eu sei quem é de verdade Pulei no seu bloco com o skate na minha mão Sei quem tá comigo, sei bem quem é vacilão Falou mal da minha, quem que vamos resolver na mão Nego, você é fraco, sabe, eu te deixo no chão Se eu cheguei a sua pau, vai te deixar furado Com o trampo na pista, fala mal do undergar Usa sua mob, então tem uma recaída Cuidado pra cê não cair, tem que mudar de vida E aí, bitch, eu tô com uma luz e não me amar E se for pro cipó, eu juro que vai cair no chão Sobou na sua cara, tipo um Dunk do Lebron A senhora sabe que eu não quero nada Todo mundo balizando essa bosta da parada E aí, me ligando aqui é Zara, tipo um tempo de não te dá nada E aí, eu tô muito highfly Fiz o dick nessa gangue, tipo hi-fi Yeah, yeah E ela vem pro best, best, eu tô na favela E sei que o estado da Belge, calma, acerta ela Eu quero dobrar, blá, vertical, monex Passaram a visão que sua mag faz me enhar Respeito os amigos, mabra Você não tem músico de um guia, abençador Só os amigos, só os amigos, só os amigos Só lança esse inimigo, os trocos de verdade Essa track é rara e é de freestyle Com o meu, com o meu, para a mão, é tiro no arrecante Quando essa pega sem cai, eu vou cantar no baile Eles vão lembrar de mim, meu mano, você sabe 15 anos eu fiz um classico do underground Mano, se acha que é o demais, só usar fogade Não adianta pedir perdão que agora tá tarde Você sabe que eu sou fácil retirar o de freestyle Eu tô junto com meus manos, salvo de verdade Sabe que só chama o Deus, é porque ele é da minha gang É o Andriola dando shot no seu bem Sabe que depois de mim só use verdade que vem Eu saco a chopa e ela canta Lady Bang E eu me sinto muito barra, conquistando o que eu quero Tu quer ser melhor que eu, bota itativa, nota zero Isso não tem pra ninguém Tô correndo pelo money, isso é o que me faz bem Você é bom e compra minhas peças, mas o molho cê não tem O meu tiro tá em dia, tô com Jordan no meu pé Me sentindo stiffy, turny, leve, burny, seven, nine Minha história tá escrita, falou isso não é de hoje Eu vou viver como uma lenda e ser lembrado tipo Bob Com o meu parafal é tirando a recadinha Eu peguei 30 cações, basquei freestyle Eu lancei esse remix, tô com de verdade Essa track é rara e é de freestyle Basque freestyle e três, isso vai tocar na rádio Romeus Bro, vou estourar, não vou deixar um de lado Tig me mandou a guia e eu mato muito fácil Como o Lebron no Lakers, vou dancar esses otários Pulei no bloco dos seus manos, eu tô pronto pra atirar Vira laser na sua cara, mano, eu não vou errar Tig me chamou pra track, certeza que eu vou matar Eu sei quem fala comigo, eu sei quem é de verdade Pulei no seu copo com skate na minha mão Sei quem tá comigo, eu sei bem quem é vacilão Falou mal da minha gang, vamos resolver na mão Nego, você é fraco, sabe eu te deito no chão Deixa que essa pau, vai te deixar furar Tem um trampo na pista, fala mal do undergar Luz da sua mob, então tem uma recaída Cuidado pra cê não cair, tem que mudar de vida E aí, bitch, eu tô com uma luz e não me amar E se for pro cipó, eu juro vai cair no chão Sobou na sua cara, tipo um dunk do Lebron Yeah, yeah A senhora sabe que eu não quero nada Todo mundo balizando essa bosta da parada Vem me ligando, é que é Zara Tipo, você fica que não ativa nada Eu tô muito high fly, high fly Fiz o dick nessa gang, tipo high fly Yeah, yeah E ela vem pro best, best, eu tô na favela E sei que o estado é o de cama, acerta ela E quero drop, 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 vertical, monex Passar uma visão que sua mag faz me enhar Respeito, Zame, go, my bruh Esse é outro é músico, o Django é abençador É abençador, é nessa, ho, ho Solva, Zame, go, go, solva, Zame, go Fã Fã Fã, para a bola, atira na recade Eu peguei 30 cações, mas que fiz traí Que só lança esse inimigo, os trocos de verdade Essa track é rara e é de freestyle Tomeu, tomeu, parafão, é tiro na recade Quando essa pega sem cai, eu vou cantar no baile Eles vão lembrar de mim, meu mano, você sabe 15 anos eu fiz um classico do underground Mano, se acha que é o de mais, só usar fugade Nem adianta pedir perdão, que agora tá tarde Cê sabe que eu sou fácil retirar o de freestyle Eu tô junto com meus manossalhos de verdade Sabe que se eu chamo, meu Deus, é porque ele é da minha gang É o Andriola dando shot no seu bem Sabe que depois de mim, só uso de verdade que vem Eu saco a choppa e ela canta, Lady Bang E eu me sinto muito bem Conquistando o que eu quero, tu quer ser melhor que eu Vou tentar ativa, nota zero, isso não tem pra ninguém Tô correndo pelo money, isso é o que me faz bem Você é branco pra minhas peças, mas o molho cê não tem O meu tiro tá em dia, tô com Jordan no meu pé Me sentindo Steve Carey, Larry Bird, 7-9 Minha história tá escrita, falou isso não é de hoje Eu vou viver como uma lady, ser lembrado tipo Bob Com o meu parafal é tirando a recade Eu peguei 30 cações, basquei freestyle Deixa eu lançar esse inimigo, os tocos de verdade Essa track é rara e é de freestyle Basta o freestyle 3, isso vai tocar na rádio Rô meus bro, vou estourar, não vou deixar um de lado King me mandou a guia e eu mato muito fácil Como o Lebron no Lakers, vou dancar esses otários Pulei no bloco dos seus manos, eu tô pronto pra atirar Pira laser na sua cara, mano, eu não vou errar King me chamou pra track, certeza que eu vou matar Eu sei quem fala comigo, eu sei quem é de verdade Pulei no seu bloco com skate na minha mão Sei quem tá comigo, sei bem quem é vacilão Falou mal da minha gang, vamos resolver na mão Nego, você é fraco, sabe, eu te deito no chão Deixa eu chegar essa pau, vai te deixar furado Tem um trampo na pista, fala mal do undergastro Da sua mob, então tem uma necaída Cuidado pra cê não cair, tem que mudar de vida E aí, bitch, eu tô com uma luz e não me amar E se for pro cipó, eu juro vai cair no chão Se eu vou na sua cara, tipo um Dunk do Lebron E aí, e aí Chora sabe que eu não quero nada Eu tô muito balizando essa passura parada Baby, me ligando lá que é Zara Tipo, você fica de noite, não vai te dar nada Tipo, eu tô muito high fly, high fly Fiz o dick nessa gangue, tipo high fly E aí, e aí E ela vem pro best, best, eu tô na favela Eu sei que o estado da Belge, calma, acerta ela Eu quero dobrar, blá, blá, varte com o nex Passar o avizão que sou amado e faz me enhar Respeito os amigos, my bruh Você não tem músico de um guia, abençoador Só os amigos, só os amigos Amigos, amigos, amigos